O ótimo desejo melhor da vida é nóis, vai de like pra pedir a gente mais linda e se tu for rico ou pobre deixa um pix Diz underline sena arroba e arroba ponto com, ok? Acabei de fazer uma faxina aqui no meu closet, tá todo limpinho, despertando paixões, luxo, luxo, lindo, lindo Fechei essa gavetinha aqui na aula e agora irei dar uma organizaçãozinha na cama Na minha cama, rack, o que estiver desorganizado aqui na minha suíte eu estarei organizando, tá? Espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like tudo de bom Consultorias particulares 100 reais a hora para os que desejam contratar Para falar sobre o assunto que você desejar Se você quiser uma consultoria particular, o pagamento é antecipado pelo Pix PIX, Diz underline sena arroba e arroba ponto com, tá? Esse é o nosso PIX, pagamento é antecipado pelo Pix Obrigada, o carinho é nóis Depois que você fizer o Pix, envio o comprovante para mim pelo Insta Arroba Dizza Rosa, ok? Que aí eu estarei comprovando o teu depósito com o horário do... Com o teu print e entraria em contato com você para que se marque seu horário Para vocês que não podem ou não desejam uma consultoria particular Mas querem ter um comentário respondido, deixe embaixo Que eu estarei respondendo vocês Obrigada, beijos é nóis Espero que vocês gostem Deixa o like para pedir E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto